Traça as minhas cidades Matrizes com teus dedos Para entrelaçar os nossos caminhos Abre as feridas que nunca fecham Até as tuas tramas o destino formar O sol te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros E nadar no lilás desse teu olhar Pegadas de lobos na neve me guiam Levando até teu coração imóvel Fúria e tristeza cristalizada Deixam os teus doces lábios aflamejar O sol te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros E nadar no lilás desse teu olhar Não sei se tu és meu destino Ou se ao acaso amor nos uniu Quando dei voz ao meu desejo Vieste a mim sem assim desejar O sol te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros E nadar no lilás desse teu olhar Amargando o meu doce dia Amargando o meu doce dia